Olá galera, no vídeo de hoje irei mostrar como baixar e instalar o LibreOffice que é uma ferramenta gratuita e uma alternativa para aqueles que não podem comprar o Office da Microsoft. Então o LibreOffice tem ferramentas muito bacanas para você poder utilizar e é gratuito, beleza? Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar como baixar e instalar ele aqui no computador. Bom, no seu navegador você descreva LibreOffice como está aparecendo aqui se você quiser vai ter um link na descrição, que é só clicar e você vai ser direcionado para o site, mas se você descrever aqui, faça a pesquisa da forma que está aparecendo e vai aparecer aqui o site dele, então basta clicar aqui, aqui já estamos dentro do site do LibreOffice e você vai ver que as informações que tem aqui é que ele é livre gratuito para você poder utilizar. Já tem aqui a opção baixar já, se você clicar já vai vir direto aqui para a opção de baixar ou se você clicar nesta opção aqui, baixe já também e clicar na setinha tem essas informações aqui. Então tem um novo LibreOffice que vai também para a mesma tela de download, ok? Chegando aqui você vai se deparar aqui com duas versões, essa versão abaixo é a versão antiga que foi utilizada aí até sair a versão mais atual. No meu caso irei baixar aqui a versão mais atual que é essa aqui. Dependendo de quando você estiver acessando, pode ser que tenha uma versão aí mais atual do que essa que eu vou baixar aqui agora, tá bom? E como você pode observar aqui tem um Windows de 64. Realmente o meu Windows é de 64 e estou utilizando aqui o Windows 11. É a última versão do Windows até o momento, é a versão do Windows 11. Então serve para o Windows 11, serve para o Windows 10 e outras versões anteriores aí ao Windows 10. Ao clicar aqui você vai observar que tem para Linux, para MacOS e o Windows. Tem o Windows de 32 e de 64. Como falei, o meu é de 64. Se você não sabe qual arquitetura do seu Windows, basta você vir aqui nessa partinha aqui do Windows, venha sobre este computador, clique no direito do mouse sobre ele e propriedades. Já vai abrir aqui as informações do seu sistema. E você pode observar bem aqui em tipo do sistema, observe que o meu é de 64 bits. Observe que está aparecendo aqui também x64. Se o seu é de 32, vai aparecer aqui 32 ou 86. O 86 é o mesmo 32 bits, tá galera? Então sabendo disso, você já vai baixar aí conforme seu sistema operacional. No meu caso 64, vou botar 64. 64. Se o seu for de 32, você bota de 32. Se for outras versões aqui de sistema, você escolhe a sua aí. Então o meu é de 64. Clica em baixar. Vem para essa tela aqui e é só aguardar aqui o download que vai ser liberado, tá? Já liberou. Colocar aqui na área de trabalho e observe que o meu aqui é de 64 bits, o Windows 64. Então vou aguardar ter o tamanho aqui de 332 MB. Já está terminando. Ao clicar aqui você tem a opção de já abrir ele e mostrar na pasta onde foi baixado. No meu caso, já sei que é na área de trabalho, vou para a área de trabalho. Aqui está ele, ó. Clico no direito do mouse sobre ele e abrir. Aqui eu clico na tela de boas-vindas, próximo. Tem essas duas opções. A típica, que já vai instalar todos os recursos aí e tem a personalizada, que você pode instalar da forma personalizada. Escolher onde você quer, tirar algum recurso que você não quer que seja instalado. Vou deixar a típica mesmo, que já instala tudo aí. Então clico em próximo. Aparece aqui essa caixinha já marcada. Criar um atalho de inicialização no ambiente de trabalho, que vai ser nesse campo aqui. Se você não quiser, desmarca. Se você quiser, deixa marcado. Vou deixar marcado aqui e instalar. Pede permissão, clica em sim. Bom, e aqui aparecem duas opções. A de cima, fechar as aplicações e tentar reiniciá-las. A segunda, que já vem marcado, não fechar as aplicações, será necessário reiniciar o computador para completar a instalação. Como eu estou gravando, eu vou deixar dessa opção aqui e vou clicar aqui em OK. Quando eu terminar de fazer a instalação, aí sim eu fecho aqui o meu gravador de tela e vou fazer a reinicialização do computador, que é para que seja tudo instalado de forma correta. Então vou deixar marcar essa aqui, não fechar as aplicações. Clique em OK. Se aguardar novamente. Bom, não apareceu mais nenhum outro recurso para ser instalado. Possa ser que o seu, se estiver faltando aqui algum recurso necessário para que a ferramenta venha a funcionar, apareça aqui na tela que você deve confirmar para continuar a ser feita a instalação. No meu caso não apareceu nenhum e já concluiu aqui a instalação, foi concluído com sucesso. Eu clico aqui em concluir. Agora ele pede aqui para mim poder reiniciar o computador, que é para ele poder fazer a instalação de forma correta dos recursos necessários. Então eu vou fechar aqui o gravador de tela, reiniciar meu computador e depois eu volto. Já reiniciei aqui o computador. O setup de instalação você pode guardar ou lançar fora. Vou lançar aqui fora. Aqui está o ícone que foi criado na área de trabalho. Quando eu venho aqui, no caso eu estou utilizando aqui o Windows 11, já aparecem aqui as ferramentas que tem dele também. Eu posso simplesmente vir e clicar sobre uma delas. E se eu quiser lançar o meu ícone, tirar ele aqui da área de trabalho, porque eu não gosto de ícone da área de trabalho, eu clico com o direito do mouse, eu venho na opção aqui fixar e iniciar. Venho aqui novamente. E aqui eu vou na opção de baixo, aqui ele aparece. Clico sobre ele, seguro e arrasto. E posiciono onde eu quero aqui. No meu caso eu vou colocar... Deixo ele aqui, tá bom? Esse aqui eu posso lançar para a lixeira. Não quero o ícone aqui na minha área de trabalho. Se você quiser, você pode deixar. No meu caso, eu gosto de deixar aqui. Basta abrir. Já me deparo com a tela de boas-vindas. Você pode observar que tem aqui algumas ferramentas que você pode trabalhar com ela. Então, deixa eu vir sobre essa opção de documentos aqui, o íter. E como você pode observar, tem várias ferramentas aqui que você pode utilizar. Tudo gratuito, tá? Para quem tem costume aí com Office, já vai se acostumar muito bem com essa ferramenta aqui. Se você quiser fazer aqui algumas alterações, eu vou vir aqui na opção de ferramentas, opções. E aqui nós temos a opção de personalização. Tá aqui, ó. Sem temas de decorativo. Se você clicar aqui, você pode selecionar um desses temas. Observe que aqui em cima está a cor branca, né? Então, se eu clicar aqui e aplicar, mudou. Esse tom mais escuro aqui, ó. Clique sobre ele e aplicar, muda também. Então, você vai escolher o que você quer. O que você achar mais interessante é só clicar aqui em OK. Vou deixar esse tom aqui um pouco mais escuro e aplicar. Vou deixar esse aqui. E clico em OK. Fecha aqui. Você vê novamente em ferramentas e opções. Se você quiser personalizar mais um pouco, tem também aqui, ó. Cores da interface. Se você clicar aqui, vai aparecer aqui algumas opções, ó. Plano de fundo. O seu provavelmente vai estar em automático aqui, ó. Então, você pode clicar aqui e escolher uma cor. No caso aqui, ó. Plano de fundo do documento. Que é essa área aqui, ó. Então, eu vou escolher aqui um tom amarelo. Clico em aplicar e observe como foi que ficou aí, tá? Então, deixa eu escolher aqui uma outra cor. Digamos que esse tom aqui, aplicar. Então, você já pode escolher a cor que você bem quiser aí. Se você quiser voltar para o modo automático novamente, basta clicar aqui em automático e aplicar, ele volta, tá bom? Ou se você tiver mudado aqui, deixado uma cor e o automático não está funcionando, basta você vir novamente sobre ele. Vem aqui na opção de cores, ó. E escolher aqui a cor branca. Arrasta aqui a bolinha e bota bem no cantinho onde é a cor branca. Clica em ok e aplicar e observe que ficou branco, tá bom? E assim você tem a opção de limites de texto. Você pode vir aqui e escolher também, ó. Então, vai depender do que você quer aí para personalizar ou não. Depois de aplicar, só clicar em ok, tá bom? E caso você quiser fechar o seu LibreOffice, arquivo. Tem aqui a opção de sair do LibreOffice. Ele fecha. Quando você quiser abrir novamente, é só vir sobre ele e abrir. E no YouTube você vai encontrar vários vídeos da galera aí, mostrando como utilizar cada recurso do LibreOffice, ok? Bom, galera, então essa foi mais uma dica do canal. Eu peço que vocês comentem no comentário o que vocês acharam da dica de hoje. E se gostaram do vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho para ativar as notificações e vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo.